A saúde precária que está sendo entregue a mim e o Rocio Leandro como prefeito e que se frise, é um caos e um caos que eu e com minha equipe de saúde teremos a capacidade de resolver e amenizar o mais rápido possível. Este é o primeiro desafio. O segundo desafio do município e de minha gestão será deixar de ser apenas um prefeito pagador de salários. Nós temos uma vocação que é a Bicicultura e esta vocação do município eu farei de tudo que for possível para desenvolver e trazer progresso para esta região. E neste ato, desta reforma administrativa, nós então criaremos a Secretaria Especial e a Secretaria de Agricultura e Bicicultura para tomar conta deste ramo de atividade que eu vou apostar e tenho certeza será o diferencial da minha gestão para as lutas de passar.